Música Minha mãe, deixo com você Uma conferista afamada Minha mãe, diz que vou ser Uma conferista afamada Cantei do amanhecer Até a alta madrugada Cantei do amanhecer Até a alta madrugada As ondas do meu cabelo Enrolou no meu saltar As ondas do meu cabelo Enrolou no meu saltar A vida é como um rofilo Não dá para adivinhar A vida é como um rofilo Não dá para adivinhar Sonhei que era bailarina A fazer o meu jantar Sonhei que era bailarina A fazer o meu jantar Ser amei-te uma menina E continuar a sonhar Ser amei-te uma menina E continuar a sonhar Aqui vos quero ensinar O melhor de cada dia O melhor de cada dia Sentir amor para dar E crescer com alegria Sentir amor para dar E crescer com alegria A filosofia O melhor de cada dia A felicidade A felicidade Obrigado.